G2A.com. Jogos baratos para o menino e para a menina. Segue o link na descrição. Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o Dr. Master e antes de vocês começarem a tirar pedras. Que roi de jogo é este? Porquê é que este jogo tem Slimes fofos? Porquê que isto e porquê que aquilo? O Slime Rancher é vicente, é fofo, é estranho, mas é vicente para caras. Isto resume-se a vocês terem uma farm, serem uns agricultores de Slimes e têm que vender o cocó das Slimes e das galinhas e dos gatinhos. Galinhas não fazem cocó, acho eu. Pelo menos até ultimamente não fazem cocó. E vão ter que vender estas cenas, estes plorts aqui mais à frente para ganhar dinheiro, para expandir esta porra toda. É vicente para carasso. Vocês já devem ter conhecido este jogo no canal do Venom. Eu olhei e pensei, parece divertido meu, vou arriscar. E cá estou eu. Arrisquei e até curti. Bom, eu já tenho aqui duas farms de cenouras. Podem fazer também com Dragon Fruit. Acho que é outra alternativa que eu tenho agora aqui. Aqui é uma máquina que nos dá recompensas se nós entregarmos este tipo de cenas. Todos os dias há uma nova, uma cena a ser parecida. Temos aqui as galinhas que servem, por exemplo, para alimentar os gatinhos. Olha aqui eles mortos de fome, com cara de, sei lá, de vampiros, jogadores de vampiros. Aqui olha, gajo a comer. Comeu. Ah, filha da mãe roubou outro, cabrão. Ok, esta parte vale mais que o dos slimes. Deixa-me alimentar um a um. Quer ver quem é que está mesmo com fome. Espera aí, quem não está com fome não come. Uh, filhas da mãe, são mesmo esfomeados. Quem é que está todo lixado? Olha este aqui de cima, tadinho. Oh, achievement. Bem, não há mais ninguém, é só para poupar galinhas. Ah, este coitadinho tem fome. Não tenho mais também. Bom, apanhar as coisinhas aqui deles. Eu até apanho tudo e volto a dropar porque é mais fácil. E eu preciso ter muito cuidado aqui com umas cenas, pessoal. Já agora deixa-me só dar. Esta cenoura, é estes pechinhos aqui. Estes rock slimes que são mais caros. Como essa porra, pá. Obrigado. Já vim banhar o teu cocó. Eu preciso ter cuidado, pessoal. Se vocês deixarem as slimes seguirem do curral para pé das galinhas, elas vão comer as galinhas. Se vocês deixarem fugir os gatinhos para ali, eles vão comer as galinhas. Por isso, muito cuidado. Eu faço já cenas com teto a pensar no futuro e ver se não tem esse azar. Eu daqui a pouco já vou embora. Eu vou dormir para a hora voltar mais abaixo. Para as cenouras também crescerem e alimentar os bichos e dar uma volta. Agora vou vender estes. Por exemplo, no meu mercado agora está a valer 6 o dos slimes e está a valer 26 dos gatos. Olha. Acho que estamos a vender. Olha o dinheiro ali a subir. Puma. E do rock slime está a valer 28. Olha, ainda está a valer mais. Só que é muito difícil encontrar rock slimes porque os slimes rosa dão cabo destes. E é uma confusão do caraças. Do caraças mesmo. Eu vou dormir. Assim vai ficar 6 da manhã e vamos então para a aventura. 6 e 5 da manhã. Não dormimos muito. Devemos ter dormido demais. Acho que não fizemos as 8 horinhas. Bom. Alimentar os bichos. Ou então... Deixa eu ver. Acho que só vai colhido daqui a 50 minutos. Eu vou deixar aqui as cenouras para já. Aqui não tenho nada novo. E vou em busca de cenas. Nós temos agora um campo aberto. Nós podemos desbloquear outras zonas que eu ainda não desbloqueei. Estou só a juntar dinheiro para fazer umas cenas mais bacanas. Logo vejo o que é que vou desbloquear. Também não estou a dizer que vai haver mais vídeos disto. Eu só estou apenas a fazer um vídeo porque eu estou viciado nesta porra. À custa do Venom. Olha. Apanhar aqui isto. Eu não quero apanhar slimes rosa como é óbvio. Mas quero para já apanhar por exemplo as cenas deles. O que é que eu faço? Apanho tudo. E depois cuspo os slimes rosa que não quero para nada. Os pink blords. Se para não estarem valer muito vou apanhando pelo caminho. Sem grande pressa. E apanho uma fruit. Olha aqui. Eu não escrevi dragon fruit mas é pogo fruit. Vejam aqui. Se nós tiramos uma pogo fruit eles... Louco. Mesmo malucos comem logo aquilo. Mas eu tenho em casa armazenado. É meio diferente. Bom. Já tenho um monte de carros. Uma evolução que eu já tenho. Vocês podem correr no shift. Podem saltar mas eu já comprei também o jet pack. Ou seja posso flutuar um bocadinho. E eu prefiro levar pintos. Quer levar pintos. Galinhas não vou levar galinhas agora acho eu. Porque eu preciso espaço para os gatinhos. Eu quero gatinhos ou os... Olha um gatinho rápido. Um gatinho. Eu se quer vou mandar fora os chickens para apanhar... Para apanhar gatinhos. Gatinhos e não. Gatinhos já tem um espaço. Nunca vou apanhar vinte. Não há vinte aqui pessoal. Mas vou juntar para... Vou mandar os gatinhos... Os pintinhos fora se calhar. Para apanhar os rock slimes azuis. Eu vou tipo apanhando estas cinas todas. Só mesmo porque sim. Se aparecer os slime eu mando os pintos fora. Depois temos aqui umas zonas meio que secretas. Mas que são muito alixadas. E que normalmente não tem nada de... De jeito. Nada de interessante. E... Está aqui. Não espera. Sabe a mesma coisa pessoal? Não vou fazer isto. Eu vou mandar isto fora. Eu vou apanhar os azuis que estão ali em baixo. Que sempre valem mais. E rock slimes. Não tenho nenhum rock slime mais visto. Acho que tem ali uns ao fundo. Não tenho aqui um. Um rock slime. Nice. Então espera aí. Tchau chicken. Eu prefiro levar isto aqui. Eu prefiro levar isto aqui azul. Oi pera pera. Onde é cá tu bebé? Entraste? Não. Se eles entrarem com os piques. Eles explodem meu. Uish. Estão a ver meu. Isto é muita maluquice. Opa. A minha vida vai a baixo. Perdemos tudo pessoal. Temos que voltar a base. Calma. Eu quero apanhar isto. Porque vale muito dinheiro meu. Vale muito... Não. Larga-me. Larga-me. Está aqui outro. O problema é que nós sugamos tudo basicamente. Sugamos tudo. Pronto. Como está cheio. Não vai entrar mais nada. Eu não sei ainda se posso fazer upgrade dos meus slots. Se posso pôr mais slots na minha arma. Obviamente sim. E se sim vai ser uma das chances que eu vou fazer no futuro. Larga-me. 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 Bom. Ai a sério. Isto é o que? Estou a comer uma galinha ou um slime ou uma cena assim? Não foi. Opa. Isto está a ficar aqui. A ficar bravo. Estes bichos são muito a maus. Eu não percebi o que é que eles são. Mas sei que são maus. Parece que estão a comer sempre tudo. Ou sei lá. Mas agora a ideia vai ser mesmo andar aqui um bocadinho. Galinhas eu tenho já bastantes. Não vou preocupar. Estas são bacanas. Deus galos acho eu. Mas não vou apanhar gatinhos. Gatinhos quer. Gatinhos quer gatinhos. Valem bastante. Valem bastante. Mas rock slime ainda sou mais. Meu eu disse que não havia vindo de gatinhos. Porque não tenho encontrado nada meu. Agora olha só. Ai não comas. Não comas. Boa acho que apanhei o rock slime. Vou apanhar aqui as ceninhas deles. Nice. Vamos subir aqui e ver o que é que há cá em cima. Nada. E basicamente só aqui assim meio que termina o mapa. Depois temos novas zonas. Temos aquela. Amazonas está toda bloqueada lá ao fundo. Não me serve demais. E aqui está este gatinho gigante que eu não faço. Mesma ideia. Mesma ideia. O que é que é para fazer com ele. Ali mais um gatinho 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 gatinho. Consegui. Consegui. Consegui apanhar o gatinho. Isto parece. Isto é um. Eu sei que vocês podem pensar que isto é um jogo. É massa. Que jogo estranho. Isto é um jogo que não é para crianças. Pá sei lá se é para crianças ou não meu. Sei que esta porra é muito viciante. Porque. O objetivo é simples. Tipo. É fazer. Seres um rico. Neste próprio jogo. Teres tipo a maior farm. Teres tudo. A maior cena. Ele. É sim o player neste momento. Não faço porra de ideia. Se vão pensar em fazer multiplayer de futuro ou não. Não faço mesmo ideia. Mas. É. Vicente. Para caralho. Está na Steam. Está em Early Access. Neste momento vai para aí na 4ª versão do Early Access. Bem. Aqui não há nada de jeito. Não vou apanhar galinhas. Não vou apanhar aquelas. Não vou apanhar as frutas. Vou levar então gatinhos para casa. Todos felizes da vida. Qual é a coisa que tem ali. Calados para apanhar. Mas no meu silo. Onde eu guardo as cenas. Eu acho que tenho lá. Hum. Onde é que é o silo? É aqui atrás. É ali atrás. Eu acho que tenho lá aquela frutinha. Rock Slime. Temos novos. Nice. Vamos alimentar estes. Nós temos quantos? Vamos aqui estes. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos dar aqui a estes. Fazer-los comer um bocado. Comam aí. As cenouras também ficam aí. Se vocês tiverem fome vocês comem. Não é? Agora recolhe a todos. Acho que eles já comeram praticamente todos. Recolhemos para apanhar só os plorts. Já temos isto cheio de plorts. Já apanhamos depois mais. Vamos só alimentar isto aqui rápido. Coitados. São 20. Acho que foi o que eu tenho cá dentro. 20 ou pouco mais que 20. E vamos vender então 20 rock plorts. Nunca tinha vendido tantos meu. Vamos para um número meio bom já. Já temos mais de 2.000. Vamos copar aí com 2.300. Não é? 400. Ui. 2.438 disto. Ok. E agora temos aqui os gatinhos também. Estão com fome os gatinhos. Deixa lá ver. Andamos de gatinhos. Eles estão a olhar para as galinhas. Não. Estão chateados. Podemos roubar aqui umas galinhas. Andá cá. Podemos roubar aqui umas galinhas e atirar assim aleatoriamente. O primeiro a comer ganha. Pronto. Com oi. Filhos. Vocês. Vocês estão bem aqui. Eu vou aqui buscar mais cenouras ao campo. Ahm. Porque elas apodrecem pessoal. Algumas podem já estar a desaparecer porque apodrecem. Andá cá. Aqui assim está. Não sei se há comidas melhores que outras. Não faço a mesma ideia. Vou tentar alimentar isto outra vez. Ver se eles querem comer. Se eles querem comer e fazer cocó daquelas cenouras melhor ainda. E vou dar aqui mais uma vez. Estes aqui cenouras. Espalhar. Que eles são muitos. Muitos acabam por comer duas vezes. O outro não come. E é uma obra funda do caraças. Enquanto vou aqui. Apanhar mais estas. Porque sei que daqui. Apai. Já di quanto tempo. Ali no caso é 40 e tal minutos. Para elas vão nascer outra vez. Tá. Já está. Ou então. Ou eu não. Ou então 40 minutos. O campo limpo e vou ter que replantar tudo. Uma cena assim. Já não me recordo bem. Aqui fiz uma boia d'água. Que não sei o que é para fazer com ela. Não sei. Acho que comprei isto só para ver o que era. E gastei para aí uns 400. E acabei por não fazer nada com isto. Portanto. Andar por aqui assim. Alimentá-los ao máximo. E apesar de darem pouco. Olha. Sempre vão dar algum dinheiro. Não é? Vamos sugar tudo. Até ter os 20 plorts. Vai ser fácil. Vou ter que vir aqui duas vezes. Tá. Nem vou recolher os outros. Vou só mesmo agora aqui assim. Vender. E as slimes não dá para vender aqui pessoal. No máximo dá para na máquina lá atrás. Entregar-los para achievement. Eu já entreguei 19 cenouras deles uma vez. E não consegui fazer o achievement e perdi as cenouras. Que é uma treta. Ok. Então. Não há mais. Espera. Oh vocês não saiam daqui. Se eles saiam é um perigo meu. Eu tenho que forrar as galinhas meu. Mas neste momento não é preciso. Não tenho nada que vá fugir. Acho que tenho tudo seguro. Seguro da vida. Rock slime vá. Podem voltar para aqui. E eu vou vender os mais 15 que tenho ali. Vou-vos dar mais esta cenoura que não quero para nada. Para ali assim. E vejam aqui o silo. Tenho ainda 15 frutinhos destes. Por exemplo. Vou tirar 5. Tá. Aqui. Tá. Tenho 5. Eu acho que estes frutinhos vão fazer estes crescer mais. Não? Eles não o comem. Não os comem. Então não têm fome. Não sei. Eu vou recolher tudo e vou dar-los a outros. Ai ai. Isto mata. Eles. Isto merda. Mata-me meu. Eu tenho mais algum para recolher. É que eles recolhem. Se eles vêm com os picos contra nós. É GG. Ah. Não. Calma. Tenho que dropar estas cenouras. Não estou conseguindo recolher as cenas deles. Vamos dropar a Carrot. Para ali. Estes comem sempre tudo. Ora ai. Deixa eu recolher que isto não entraram bem. Acho que sou o make entrou. Pronto. Como é esta bocaria. Agora deixa eu recolher isto aqui assim. Rock Slime. Também já agora. São cinco. Eles não comeram isto. E vender a cenita. E... Pink Plorts. Ok. Deixa-me vender. Já tenho uma coisa para vender. Tenho Pink Plorts 15 para vender. Nice. Vou ficar para aí com quase 3 mil. Não. Não chego a 3 mil. Não. Não vou chegar a tanto. Não vou chegar a tanto. Muito perto. Muito perto. Muito perto. Não vou chegar a tanto. Tenho aqui esta Dragon Fruits. Que... Pá. Podia comprar um terreno novo e fazer Dragon Fruits. Mas não vou fazer. Eu estou bem temido agora. Não me estou a chatear muito com isso. E aqui. Tem rabanetes. Eu sabia onde havia rabanetes. Só não sei. Ah. Aquilo aparece a noite. O de baixo aparece a noite. E o rabanete aparece. Ahn. Numa ilha qualquer. Que não me recordo qual é que é a ilha do rabanete. Mas pronto pessoal. Este foi o Rock Slime. Foi um vídeo muito rápido sobre isto. Vocês podem comprar novos terrenos. Eu até podia comprar um terreno. Para vocês verem o que é que nós temos de opções. Eu acho que tenho isto tudo cheio. Não. Pois é. Tenho isto tudo cheio meu. Ah. Tenho isto tudo cheio. Tenho que mandar um destes terrenos abaixo. Pá. Talvez mando de água em breve. Que não me vai servir de nada. Mas. Se querem mais um vídeo disto pessoal. A verdade é que isto é viciante para caraças. Vocês experimentem o jogo. E vão ver do que é que eu estou a falar. Isto é viciante. Não é um jogo para crianças. É um jogo de desafios. Não são puzzles. São apenas desafios. Tentar ser o melhor aqui. Tentar ter as melhores coisas. Obrigado por terem assistido pessoal. Estes são os gatinhos mais fofos do mundo. Deem a like nos gatinhos. Deem a like nos gatinhos. Deem. Isso mesmo pessoal. Deem também a mim. Beijinhos e abraços. Até à próxima.